Arrocha, arrocha, olha o sucesso, não sei, 100% safadeza, escuta o doidinho Tô 100% safadeza, eba, eba, eba Prepara meu bug que chegou a sexta perogação dessa aí, cê beija Eu tô na bagaceira, minha turossuta vai ser barra a noite inteira É desse jeito que eu gosto, esse é mais um sucesso que vai estourar nos paredões do meu Brasil Toca no paredão O rodo, o traço e o vagabundo, ó, olha o sucesso A mente, sou de barilão, meu parceiro Danilo O CD chegou, e mais uma segunda-feira eu vou trabalhar A essa rotina ainda vai me matar, e sexta é sua linda, se quiser pode chegar Eu tô contando as horas para ativar A mulher brigando, trabalho extraçando, e essa vontade de ter pessoal aumentando Os amigos ligando, então feliz estou, deixa tudo de lado que a sexta-feira chegou Eu tô na bagaceira, eu tô na bagaceira, eba, eba, eba Preparar meu bug que chegou a sexta-feira, o garçom dessa aí, cê beija, que põe na minha mesa E a turossuta vai ser a noite inteira E mais uma segunda-feira eu vou trabalhar, a essa rotina ainda vai me matar E sexta sua linda, se quiser pode chegar, eu tô contando as horas para varrear A mulher brigando, o trabalho estressando, e essa vontade de beber somentando Os amigos ligando, tão feliz estou, paga tudo de lado que a sexta-feira chegou Eu tô 100% safadeza, eba, eba, eba Preparar meu bug que chegou a sexta-feira, o garçom dessa aí, cê beija, que põe na minha mesa Minha turossuta vai ser a noite inteira Eu tô 100% safadeza, eba, eba, eba Preparar meu bug que chegou a sexta-feira, o garçom dessa aí, cê beija, que põe na minha mesa Minha turossuta vai ser a noite inteira Olha aqui o meu Dropbox, eu uso pra guardar Quanto das rapariga que eu pego, vou pegar O meu Dropbox, eu uso pra guardar Quanto das rapariga que eu pego, vou pegar Não liga assim Olha aqui o meu Dropbox, eu uso pra guardar Quanto das rapariga que eu pego, vou pegar O meu Dropbox, eu uso pra guardar Quanto das rapariga que eu pego, vou pegar É vídeo, é mensagem, olha que é foto com as gata Pegado em todo jeito da santinha, mais safada É vídeo, é mensagem, é foto com as gata Pegado em todo jeito da santinha, eu tiro foto com as amantes Pra mulher não pegar, armazenou na nuvem porque só eu posso olhar Foto com as amantes, pra mulher não pegar Armazenou na nuvem porque só eu posso olhar O meu Dropbox, eu uso pra guardar Quanto das rapariga que eu pego, vou pegar O meu Dropbox, eu uso pra guardar Quanto das rapariga que eu pego, vou pegar E o meu Dropbox, eu uso pra guardar Quanto das rapariga que eu pego, vou pegar E o meu Dropbox, eu uso pra guardar E o meu Dropbox, eu uso pra guardar Quanto das rapariga que eu pego, vou pegar E o meu Dropbox, eu uso pra guardar Quanto das rapariga que eu pego, vou pegar Quanto das rapariga que eu pego, vou pegar E o meu Dropbox, eu uso pra guardar Aguardar, foto das rapariga Que eu pego Olha que é vídeo, é mensagem É foto com as gata Pegado em todo jeito da santinha Mas safada, é vídeo, é mensagem É foto com as gata Pegado em todo jeito da santinha Eu tiro foto com as amantes Pra mulher não pegar Amazenou na nuvem, porque só eu posso olhar Foto com amante Pra mulher não pegar Amazenou na nuvem Toma o que, vamos, que tome, tome Tome, tome, forró Olha aqui o meu troço Eu uso pra guardar Todas rapariga que eu pego Eu já falei que o meu troço Uso pra guardar Todas rapariga que eu pego Eu vou pegar Olha aqui o seu Olha, pega do meu forro do troço aí Olha aqui o meu forro do troço aí Raqueira, tentação Fazenda nos espelhos, ferraria e avião Ficou, babo, já tinha seu raqueiro Bora, menino Olha o sucesso do meu forro do troço aí Ô, meu raqueiro, Ravel Sampaio Olha, eu sou o Ingrid Eu digo assim Falha que é final de semana Arrumo um esquema E chamo a galera Para a farra na fazenda Desgachado em um whisky Quatro grado e de cerveja E cinco rapariga Dançando em cima da mesa Não vá se preocupar Dinheiro, não é problema não E tá bancando tudo É o raqueiro, ostentação Não vá se preocupar Dinheiro, não é problema não E tá bancando tudo É o raqueiro Vai achando pra estourar Dá conta um milhão Muito galo no passo Raqueiro, ostentação Fazenda nos estates Ferraria e avião Ficou, babo, já tinha seu raqueiro Vai achando pra estourar Dá conta um milhão Muito galo no passo Raqueiro, ostentação Fazenda nos estates Ferraria e avião Ficou, babo, já tinha seu raqueiro Essa aqui vai pra minha raqueira Manto Brasil Ô, meu raqueira, meu Pernambuco Meu parceiro é o Sampaio Renan Raqueiro É o Renan Mariano Vai trabalhar no raqueiro Alô, Pedrito Olha, chegou o fim de semana Eu arrumo um esquema E chamo as novinhas Para a farra da fazenda Desgacha de uísque Quatro grade de cerveja Cinco nega boa Dançando Se na da mesa Não vá se preocupar Dinheiro, não é problema não E tá bancando tudo É o raqueiro, ostentação Não vá se preocupar Dinheiro, não é problema não E tá bancando tudo É o raqueiro Jandão pra estourar Na conta do milhão Muito galo no par Sou raqueiro, ostentação Fazenda nos estates Ferraria e avião Ficou, babo, já tinha seu raqueiro Olha, Jandão pra estourar Conta um milhão Muito galo no par Sou raqueiro, ostentação Fazenda nos estates Ferraria e avião Ficou, babo, já tinha seu raqueiro Ostentação Bora, Jandão Pancadão Meu parceiro J. Willian Tamo junto Olha o forró do caça Alô, Salim O Bipal de Arara Estou Sim, Madrid Bora, Vanderlei Esse solinho vai ficar na sua mente, filha Sucesso 2018, meu carnaval vai tocar Bombom no chão Sucesso, torce Toca no paredão Vai, vai Atenção mulherada Vai, menino É desse jeito que eu moro Eu gosto Desce com o halido na mão E desce até o chão E sapoia mulito E pindogotton E com o halido na mão E desce até o chão E sapoia mulito E pindogotton Bombom no chão Bombom no chão Bubom no chão Bombom no chão ek Vejo um verão, forrado traça que tá lançando O meu comando lá novinha, vai Paredão Trovão Azul, olha a qualidade do meu paredão Desce com lito na mão e desce até o chão E se apoia no lito e pina o bundão E com lito na mão e desce até o chão E se apoia no lito e pina o bundão Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum Se apoia no lito e pina o bundão Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Se apoia no lito e pina o bundão A nova dança que tá chegando, no carnaval é só quem vai tocar Forrado traça que tá mandando, eu quero ver essa novinha rebota Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão mais uma vez, pra ficar legal Bumbum, 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 bumbum no chão, bumbum Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão, saca no lito e pina a bunda pra cima, tá legal Tá legal, tá legal, tá legal, joga, vai Sucesso! Carnaval tá chegando, tô nem ligando velho Tão mais do que preparado, no meu repertório Acerejadas e divulgações em carmelópolis Matheus Sardes Sardes do Zé Ô, musicão Não dá música opção errada Ô, meu parceiro Dinho Parceiro Anderson Rodrigues Eu digo assim Fala que você me deixou Beijo só no que deu Opção errada, quem ganhou fui eu O seu tempo passou, pode ir embora Eu moro com a Farria e ela me namora Você me deixou, veja só no que deu Opção errada, quem ganhou fui eu O seu tempo passou, pode ir embora Eu moro com a Farria e ela me namora Agora já sabia, não tem hora marcada Eu saio, eu rogo, a hora que eu quiser Eu bebo, eu curto, faço o que bem quero Sem ninguém pegar no meu pé Eu deixei que tu quer Você me deixou, veja só no que deu Opção errada, quem ganhou fui eu O seu tempo passou, pode ir embora Eu moro com a Farria e ela me namora Você me deixou, veja só no que deu Opção errada, quem ganhou fui eu O seu tempo passou, pode ir embora Eu não moro com a Farria e ela me namora Agora já sabia, não tem hora marcada Eu saio, eu rogo, a hora que eu quiser Eu bebo, eu curto, faço o que bem quero Sem ninguém pegar no meu pé É desse jeito Eu tá sofrendo porque, tá chorando porque Quebrou a cara Eu tô com pena, eu tô não Pois o meu coração já tá na farra Eu tá sofrendo porque, tá chorando porque Quebrou a cara Eu tô com pena, eu tô não O meu coração já tá na farra O meu coração, Gabrielzinho, divulgações Henrique Azusa Alô, Joyce Rapadura Cedês Alô, Marcelo Cedês Marcelo Cedês Açaré Matheus Cedês e Atunino do Norte, meu filho Os livrões do padrão Iraquitão Olha o sorrinho aí, o sorrinho Música nova Porra no traça Lançamento Sucesso 2018 Não dá música de meu solteiro Eu sei que você já passou por isso Vida de solteiro Vou contar minha história Olha na vida de casado Mulher pega, vá no pé, não sai Do meu sapato, bala e se até chulé Os amigos na farra Eu em casa trancado Doido pra tomar uma Só vivi agoniado Na vida de casado Mulher pegava, vá no pé, não sai Do meu sapato Parecia até chulé Os amigos na farra Eu em casa trancado Doido pra tomar uma Só vivi agoniado Eu não aguento mais que desespero E solta a borra E solta a borracha do beijo Olha o swing É desse jeito, filho Toca no paredão do parceiro Alzivã, Alzivã da Tonina É de do paredão Paredão do vaso Raul da Serbina Tô lindo paredão Olha na vida de casado Mulher pegava no pé Não saia do meu sapato Parecia até chulé Os amigos na parra Eu em casa trancado Doido pra tomar uma Vivi agoniado Na vida de casado Mulher pegava no pé Não saia do meu sapato Parecia até chulé Os amigos na parra Eu em casa trancado Doido pra tomar uma Vivi agoniado Eu não aguento mais Que desespero Me solta, porra Deixa eu farrear A vida de santeiro Subir que tá perto do céu Olha só tristeza Me deu E vida de santeiro Novamente tá que estou eu E a linha só no dedo Só tristeza me deu E vida de santeiro Novamente tá que estou eu E a linha só no dedo Tristeza me deu Vida de santeiro Espelho, espelho meu Me diz aí Se tem alguém Mais bonito do que eu Boca! O swing que você Respeita Vai! Alô Tia Murilo, meu filho Alô Tia Gilvalho Voltando, né pai? Vida de santeiro, hein? Que coisa boa, pai Vida de santeiro Se é pra falar de amor Vamos falar com intensidade Oh, moço que é bom E só pode cantar comigo Aí o sucesso é só do traça Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Eu passo o dia pensando em você Quantas horas pra te encontrar Todo está querendo me ver Eu não sei mais o que eu vou falar Esse amor tá dentro de mim É tão fiel chegar a machucar Eu tô ouvindo de pensar no fim Tanta coisa pra falar Esse amor que chegou E na vida mudou Esse amor que mostrou Alegria na vida de dor Esse amor que chegou E na vida mudou Esse amor que mostrou Alegria na vida de dor Passa o dia pensando em você Eu compro as horas pra te encontrar Todo está querendo que eu Não sei mais como vou controlar Esse amor tá dentro de mim É tão forte e chega a machucar É tão forte e chega a machucar Eu tenho medo de pensar no fim Eu tenho tanta coisa pra falar Esse amor que chegou E na vida mudou Esse amor que mostrou Alegria na vida de dor Esse amor que chegou E minha vida mudou Esse amor que mostrou Alegria na vida de dor Meu parceiro, meu parceiro, meu sonho Estamos juntos Olha Esse amor que chegou E minha vida mudou E minha vida mudou Esse amor que mostrou Alegria na vida de dor Oh 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 Olha o swing e vai para o balanço na rochadeira do papai Sucesso ao do traça, ostentação Só quer saber de ostentar Ele só quer viver na farra com os amigos na balada A vida boa quer mostrar, só quer saber de ostentar Vai começar a luxúria hoje Ninguém me segura que eu cheguei pra detonar Delícia Puxa meu forró do traça Olha meu forró do traça Chega na festa, é só ostentação Com cordão de ouro pra fazer badalação Mesa reservada, no camarote E lá na área, o VPN tá pegando as top Só quer saber de barra todo dia na balada E ainda diz que só vai parar quando o dinheiro acabar Começa a luxúria, ninguém mais me segura Porque dinheiro foi feito pra gastar É verdade, olha o sucesso Só quer saber de ostentar Ele só quer viver na farra com os amigos na balada A vida boa quer mostrar, só quer saber de ostentar Vai começar a luxúria e ninguém me segura que eu cheguei pra detonar Só quer saber de ostentar Só quer viver na farra com os amigos na balada A vida boa quer mostrar, só quer saber de ostentar Vai começar a luxúria e ninguém me segura que eu cheguei pra estourar Chega na festa, é só ostentação Com cordão de ouro pra fazer badalação Mesa reservada, no camarote E lá na área, o VPN tá pegando as top Só quer saber de barra todo dia na balada E ainda diz que só vai parar quando o dinheiro acabar Começa a luxúria, ninguém mais me segura Porque dinheiro foi feito pra gastar Só quer saber de ostentar Ele só quer viver na farra com os amigos na balada A vida boa quer mostrar, só quer saber de ostentar Vai começar a luxúria e ninguém me segura que eu cheguei pra estourar Só quer saber de ostentar Ele só quer viver na farra com os amigos na balada A vida boa quer mostrar, só quer saber de ostentar Vai começar a luxúria e ninguém me segura que eu cheguei pra estourar Sucesso nosso aí Alô minha turma de Santa Catarina Minha turma é o Rio Grande do Norte Minha turma é o Rio Grande do Norte Alô minha turma é o Rio Grande do Norte Alô minha turma é o Rio Grande do Norte E carro importado Tá um ano de solteiro, mesmo sendo casado E bem na quinta-feira ele já tá agudeado Foi visto em um bar, tá cheio de mulher O nego é sortudo, pega a gata que quiser Foi até pra TV, ouvi a entrevista Quando o cara chamou, olha ele O azul de rapariga, sua fama espalhou Virou até notícia, ele tá conhecido O azul de rapariga, até já apanhou Em casa a mulher briga, porque tão lhe chamando O azul de rapariga, olha sua fama espalhou Virou até notícia, ele tá conhecido Olha aqui lá na casa dele, a mulher todo dia briga Tão lhe chamando o azul de rapariga Só que as oito de rapariga aí fica quieto Vai, só anda escoltado, cheio de gata do lado Rapariga de luxo e carro importado Tá um ano de solteiro, mesmo sendo casado E bem na quinta-feira ele já tá agudeado Foi visto em um bar, tá cheio de mulher O nego é sortudo, pega a gata que quiser Foi até pra TV, eu vi a entrevista Quando o cara chamou O azul de rapariga, olha sua fama espalhou Virou até notícia, ele tá conhecido O azul de rapariga, até já apanhou Em casa a mulher briga, porque tão lhe chamando O azul de rapariga, sua fama espalhou Virou até notícia, ele tá conhecido O azul de rapariga, até já apanhou Em casa a mulher briga, porque tão lhe chamando O azul de rapariga Toca no golzinho com a bela aí, vai, vai Sucesso, hein Passa danielzinho, boteco chope na valinda Boteco chope, meu parceiro Toca seu Antônio, você desce a dó Estourar Açougue e rapariga Atenção novinha Vou ensinar vocês a dançar o concentra e senta Sucesso rodo traça Vai Olha a novinha É bem fácil Eu vou te ensinar Chega junto Eu vou te ensinar Chega junto vai Olha concentra Senta Concentra Concentra Certa Chega junto vai Olha Concentra Senta Concentra Senta Concentra E chega junto E arrebenta Se tu não aprendeu Eu vou te ensinar Só mais uma vez que é pra você decorar Se tu não aprendeu, vou te ensinar Só mais uma vez, sei que você vai gostar Concentra, senta, concentra, senta, concentra Senta, chega junto e arrependa Concentra, senta, concentra, senta, concentra Chega junto! Olha a coreografia, filha, vai! Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Na linha eu tô lançando, a dança do concentra, senta Na linha eu tô lançando, a dança do concentra, senta Eu vou te ensinar, chega junto e arrependa Eu vou te ensinar, chega junto Olha a nova linha eu tô trazendo, a dança do concentra, senta Na linha eu vou te ensinar, a dança do concentra, senta Eu vou te ensinar, chega junto e arrependa Eu vou te ensinar Chega junto, concentra Senta, concentra Senta, concentra E chega junto e arrepenta Senta, concentra Senta, concentra Senta, chega junto Olha se tu não aprendeu Eu vou te ensinar Só mais uma vez, sei que você vai gostar Não aprendeu Eu vou te ensinar Só mais uma vez, sei que você vai gostar Concentra, senta Concentra, senta, concentra Senta, chega junto e arrepenta Concentra, senta Mais uma vez Vai concentrando, vai sentando Concentrando, vai sentando Sei que você vai gostar Concentra, senta Concentra, senta Eu quero ver se tu aguenta Olha minha tua mulher em Curitiba Trindade Galera do Parnamirim Fazenda Araguá Eita, terra boa de forró Meio estado do Pernambuco Alô, minha turma de fronteiras, Piauí Oh, trem bom Meu parceiro, rei do peixe Piauí, fronteiras, rei do peixe Olha que eu sou o pegador Tem a boca de mel Só pega a mulherada Lá no chão e esse motel Suíte imperial Vai se sentir no céu Vamos fazer amor Lá no chão e motel Olha que eu chego no forró E a mulherada sabe Chegou o pegador O rei do alusado Patrocina a bebida Tá pensando no mel Tempo da meia-noite Vamos puxar esse motel E as novinha comenta Na pegada é animal O magro e gostoso Ele é fenomenal Eu fico só de boa Já tenho cortesia Foi ele, deu a massagem Agora é só a alegria Eu sou o pegador Tem a boca de mel Só pega a mulherada Lá no chão e motel Suíte imperial Vai se sentir no céu Vamos fazer amor Lá no chão e motel Eu sou o pegador Tem a boca de mel Só pega a mulherada Lá no chão e motel Suíte imperial Vai se sentir no céu Vamos fazer amor Lá no chão e motel Olha o swing Sucesso no Brasil Somos todo com Impacto digital Os dois Olha isso Olha que eu chego no forró E a mulherada sabe Chegou o pegador O rei da sacanagem Patrocina a bebida Tá pensando no mel Tempo da meia-noite Vamos puxar os motel Mas não vim com medo Na pegada de mal O magro gostoso Ele é fernal Eu fico só de boa Eu tenho fortesia Banheiro e droga Só já agora é só a alegria Olha lá que eu sou o pegador Tem a boca de mel Só pega a mulherada Lá no chão e motel Suíte imperial Vai se sentir no céu Vamos fazer amor Lá no chão e motel Olha que eu sou o pegador Tem a boca de mel Só pega a mulherada Lá no chão e motel Suíte imperial Vai se sentir no céu Vamos fazer amor No chão e motel Olha o swing Solta motel Solta motel Solta motel De José do Norte Alô metano Barbário Elissa Ovelha Estoura papar Passei Rascalucina Leandro Produções Hoje tem Parra de vocações Só pra quem já pegou Na garrafa Rapaz É mesmo que Pega em pisca as carras Escuta essa história E vai raparigueiro Paca suígui Nas cabeças Vai Suíte os peitos 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 O sol Voltou Ele voltou E foi assim Olha que eu chamei Axtra 7 Bora pra leal Tomaram uma enrelada Pra levantar meu astral Prepara que hoje tem Forrói as oração Quero ver as novinhas Em cima do paredão Daí eu me ferrei A minha mulher descobriu Que eu tava era na farra Vixe Pensa com a falhada Se cuarada e farra Muita brava enrelada Minha mulher descobriu E aí peguei na gata E eu cheguei na calada Com as negras Minha mulher descobriu Vale as cinco horas de farra Muita brava enrelada Minha mulher descobriu E aí peguei na gata Eu cheguei na calada Com as negras da farra Minha mulher descobriu E aí peguei na gata E o parceiro maninho Pega acessórios Lelé do frigorito São Francisco Olha lá tudo Olha o montinho Tamo junto E assim ó Olha a chameirinha As traçadas Eu disse que bora pra leal Tomaram uma enrelada Pra levantar meu astral Prepara que hoje tem Forrói as oração Quero ver as novinhas Em cima do paredão Eu me ferrei E a minha mulher descobriu Que eu tava era na farra E penso na falhada Cinco horas de farra Muita brava enrelada Minha mulher descobriu E aí peguei na gata Eu cheguei na calada Com as negras da farra Minha mulher descobriu Vale as cinco horas de farra Muita brava enrelada Minha mulher descobriu E aí peguei na gata Eu cheguei na calada Com as negras da farra Minha mulher descobriu Henrique Cazuza Parceiro José Tavares Alô, meninas garções Parceiro Gordas Juliás Micedes Juliás Micedes Nixera Nomeastina Dentro do trajinho Os bons de farra Estourou JP Forrófest Aredinha estourada Robinho Qual é o pato rai? Eu vou pra lá Qual é o pato rai? Eu vou pra lá Qual é o pato rai? Eu vou pra lá Amigo cachaceiro Não para de perturbar Olha o sucesso Do meu forro do traço Olha o sucesso Nossa aí que tá estourado Tá estourado Tem que respeitar O sucesso do forro do traço Amigo cachaceiro Amigo assim Vai Olha que eu tenho Um amigo É muito cachaceiro Mas o pior Ele não tem dinheiro Chegou fim de semana Eu doido pra farra Não posso sair na porta Que ele começar Eu tenho um amigo Olha que é muito cachaceiro Mas o pior Ele não tem dinheiro Chegou fim de semana Eu doido pra farra Não posso sair na porta Que ele começar Qual é o pato rai? Que ele vai Qual é o pato rai? Eu vou pra lá Qual é o pato rai? Eu vou Olha que amigo Cachaceiro Não para de perturbar Qual é o pato rai? Que ele vai E qual é o pato rai? Que ele vai Qual é o pato rai? Eu vou pra lá Amigo cachaceiro Não para de perturbar Fala que eu tenho um amigo que é muito gacha Mas o pior é que ele não tem dinheiro Chegou o fim de semana, eu tô indo pra farrar Não posso sair na porta que ele começa a chamar Eu tenho um amigo que é gacha, mas o pior é que ele não tem dinheiro Chegou o fim de semana, eu tô indo pra farrar Agora o J.C.A. vence, eu posso ir já Fala é o Pato do Rai, que eu vou Fala é o Pato do Rai, eu vou Fala qual é o Pato do Rai, eu vou Fala, amigo cachaceiro, não para de perguntar Qual é o Pato do Rai, que eu vou E qual é o Pato do Rai, que eu vou Fala qual é o Pato do Rai, eu vou Fala, amigo cachaceiro, não para de perturbar Meu parceiro iraquitano, que é o Marco O Zé, a Zé Antunina, tá girando o paredão Ô meu parceiro, Fábio Góes, Fagner Góes Valeu, São Henrique Meu parceiro, Solano, da Rino D Epa, pouco, Fábio Salencar Valeu, São Henrique Meu parceiro, Francisco, é do Ninho O nome da música é Amigo Rico Sucesso nossa aí, ó Quem não tem pra lembrar o Amigo Rico E quem não tem sabe Olha que eu não tenho dinheiro Eu sou um caro esperto Eu saio todo dia Eu devo o que eu quero E quando eu tô do Cheiroso E grana pra gastar Mas não é em meu porção pagará Eu me contato, olha que eu sou Terra nova, mas considerável Eu tô estourado Por dar de um Amigo Rico E quem não tem sacos unidos E quem não tem dinheiro pra beber Pra arrumar o Amigo Rico E quem não tem sacos unidos E quem não tem dinheiro pra beber Pra arrumar o Amigo Rico E quem não tem sacos unidos E quem não tem dinheiro pra beber Pra arrumar o Amigo Rico E quem não tem sacos unidos O swing que você respeita Sou uma boa, tem ruim na terra A luna sou um café, eu saio todo dia Eu bebo aqui, eu quero ir Tô cheiroso, tem grana pra nadar Pra não é eu, eu vou salvar, agora eu tenho que fazer E me não sei que era bonito Eu tô estourado por mil amigos E quem não tem dinheiro pra beber Arruma um amigo rico E quem é fixa com o zumbi E quem não tem dinheiro pra beber Arruma um amigo rico E quem não tem dinheiro pra beber Arruma um amigo rico E quem é fixa com o zumbi E quem não tem dinheiro pra beber Nós traçamos lá com a alô, na área Alô, Angela Lucimar Agora Vai, meu marido Astracete do Natal E a turma do normal do céu Arapuranga E a turma da ponte da serra Santana, Cariri Os traça e empresa Tem que respeitar E faz o tchaca 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 O nome da música é TV liberado Essa vai diretamente Olha que eu tava lá no grupo Em plena sexta-feira Com a galera na zoeira Ai, tio, a gatela tá me dando bobeira Eu vou cair na bagaceira E eu disse assim Olha que TV liberado TV liberado Vamos sair comigo Eu vou tirar seu atrasado TV liberado Vamos sair comigo Eu quero ser seu namorado Disse TV liberado Vamos sair comigo Eu vou tirar seu atrasado TV liberado TV liberado O que era bom ficou melhor Olha o swing JP Fallfest, o empresário é respeitado Dei minhas vivações, meu parceiro do lance Alô José Tavares Olha que eu tava lá no grupo, em plena sexta-feira E a galera na zoeira, aí tinha uma gata que tava me dando bobeira Aí eu não resisti, chamei no PV, só se filha Pra você é sempre, velho Olha que PV libera, vai, PV libera Vamos sair comigo, eu vou tirar seu atrasado E PV liberado, PV liberado Minha turma de ouro e curi toca no paredão Eu desci, PV liberado, PV liberado Vamos sair comigo, eu vou tirar seu atrasado E PV liberado, PV liberado Vamos sair comigo, eu quero ser seu namorado E não me diga impacto de tal Uou, porroção Segue no Instagram, arroba hoje tem farra Hoje tem farra Alô Jéssica, Augusto César Rodrigues Chama do PV que ela vai O rei do azar chegou Para curtir a barriga, bebê fazer amor O rei do azar chegou E pode chamar lá Subiu, ô Jéssica, ô Jéssica Subiu, ô Jéssica, ô Jéssica Pequeno, peguei o microfone Subiu, ô Jéssica, ô Jéssica Subiu, ô Jéssica, ô Jéssica Eu sou o rei do rei do azar chegou Para curtir a barriga, bebê fazer amor O rei do azar chegou E pode chamar lá Subiu, ô Jéssica, ô Jéssica Subiu, ô Jéssica, ô Jéssica O rei do azar chegou Para curtir a barriga, bebê fazer amor O rei do azar chegou E pode chamar lá Olha o swing dos pétis Subiu, subiu Alô Jéssica, ô Jéssica, ô Jéssica Meu filho Alô Jéssica, ô Jéssica O rei do cão O rei do cão Para curtir a barriga, meu pai E chuta aqui no carro E tenta conversar Comigo com a galera Do azar Que a gente vai rolar Pra que elas a queimar Enquanto cheguei lá Eu fiquei doidão Aumento o sono o paredão Outra barriga, não quarenta e mais Eu sou o rei do azar Eu sou o rei do azar Eu sou o rei do azar Chegou Olha que mal no chão Solteiro, hoje eu tô pedindo O rei do azar chegou Para curtir a barriga Para me fazer amor O rei do azar chegou E pode chamar Solteiro, hoje eu tô O rei do azar chegou O rei do azar chegou O rei do azar chegou Amém.